Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos fazer aí missões para invasão, beleza? Pra falar a verdade, eu já fiz todas as missões aí, né? Apareceu aí a do Coronel, matar lá na fábrica Cinco caixas de ajuda, tá galera? Peguei duas caixas de ajuda agora, fácil, tá? Deixe a sua energia baixa aí, gaste toda a sua energia ali, tá? Aí você usa a gasolina da moto aí, tá? Porque quando a sua energia lá está baixa, galera, aparece um monte de caixas Apareceu duas, tá? Aqui eu completei a missão, as outras três eu fui pegando aí aleatoriamente, beleza? Aqui já produzi, as machadinhas também já produzi E ficou faltando então só as carteiras azuis aí Para a gente poder estar abrindo lá na delegacia, tá? Já peguei aqui as cinco carteiras azuis, beleza? Deixa eu já abastecer o tanque aqui também, deixar ele cheio Beleza? E vamos pegar a motoca e partiu delegacia, tá? Galera, de início de vídeo aí, considere já deixar o seu like para fortalecer, beleza? E deixa o comentário aí no início do vídeo, manda um salve, beleza? Que eu respondo todo mundo aí, tá bom? Beleza? Se tiver dúvidas, também deixei Agora vamos lá na delegacia, lá Vou abrir as cinco carteiras azuis Outra coisa, mano, muito da hora aqui Essa isquita, ó Ganhei essa, entre outras isquita aí também nessa caixa aqui, ó Beleza? É, entra no grupo aí, pede o link do bug das caixas do infinito, beleza? Vou gravar um vídeo aí Informando para quem não sabe, tá? Eu posto aí em breve, tá? Mas para você que já está assistindo aí, ó Beleza? Entra nos grupos aí e já pede o link Vamos lá É, cinco carteiras azul Tomara que não venha muito em Chester, né, cara? A missão é só para abrir uma, né? Para falar a verdade Ó, nem limpei a delegacia Ela vai resetar, eu nem limpei Tá bom Deixa eu não... Já, vamos ver se essas... Ó, a missão é só uma, né? Mas vamos aproveitar logo aí e abrir as cinco carteiras Logo de cara, o Inchester Tá Cara Veio ruimzinho até essas carteiras azuis aqui, tá? Beleza? O que eu queria aqui mesmo era shotgun Não veio nenhuma, beleza? Então o que eu vou fazer? Galera, eu vou colocar pasta Vou abrir só essa carteira azul aqui Eu devia estar trazendo carteira verde E as outras quatro eu abro carteira verde, tá? Prontinho, galera Agora vamos clicar em concluído Vamos ver aí a invasão Vai aparecer para a gente Será que vai ser uma invasão de uma base boa? Uma base ruim, tá? Então base player 5022, tá? Vamos clicar aqui e pesquisar no YouTube Beleza? Você vai no... Coloca no YouTube aí, galera A base é player, tá? 5022 Last day, tá? Aí vai aparecer aqui o layout da base, beleza? Apareceu o layout Aí você vê se vai precisar de C4 Coisas do tipo Aqui não precisou Parece que não vai precisar aí de C4, tá? Galera Então deixa eu pegar aqui as machadinhas E vamos embora lá para esta base Agora vamos concluir a invasão, beleza? E fica até o final Pois aí tem a entrega para os Raiders, né? Aqui a gente vai fazer a invasão Eles vão pedir ali Alguns spoilers Vou mostrar para você O item que eu deixo para eles aí, beleza? Então... Eu vi que tem, ó Tem parede de level 1 Tá? Porém aqui Dá para colocar a moto, né? Ah... Mas isso daqui trava, tá? Os zumbis Galera Você pode estar quebrando diretamente aqui Tá? Beleza? Olha aí, ó Aí os zumbis eles não vão passar por aqui Beleza? Ou pode estar quebrando aqui Tentando posicionar a moto aqui em cima Parede de level 1 O único local que dá para colocar a moto ali Que é a parede de level 1 Seria ali, ó Você quebra aqui no normal mesmo aí E trava os zumbis na parede E a base é pequena aí Pelo que eu vi, né? Beleza, vamos lá Vamos quebrar primeiro este baú aqui, ó O pequeno Tá? Então temos rodas do furgão Mas nada de interessante, né? Verificar aqui o outro E se tá curtindo aí, galera Até este exato momento Considere deixar o likezão aí Do vídeo para fortalecer, beleza? Gravar mais vídeos assim Fazendo missões Transivações, né? Geralmente a gente faz isso em live, tá? Acompanha as lives aí Tem lives todos os dias, né? As 20 Uma horas aí, tá? Só não tem live na terça-feira Beleza? 3 Tem um racha-feira Faz uma machete Beleza? Vamos pegar este aqui Qualquer coisa assim Essa Essa parte não tiver nada de interessante Eu já vou embora E precisa colar pasta, né? Vamos lá 41 Os cinturas 1 1 E o cachorro Tá só ali, ó Esperando mais uma horda Poro Poro é bom, tá? É... Vou continuar abrindo os baús aqui Enquanto o cachorro vai fazendo A eliminação deles aí, tá? Pedra Pedregudo Não quero Tá? Não abri nem Enquanto o cachorro vai cuidando Na hora da horda Desse um Carvalho Só empinado Poro 3 Horas de carvalho Pra tá Formando Tá? É... Tá, bem zoado Vamos ver o setback Isso daqui Eita Mais uma horda Vai vir Né, cadra? Eita, nós Agora Agora o jogo vai travar Deixa eu esperar esses baús aqui Logo 6 Não tem nada Tá? Não tem nada Aqui também Pedra Né, galera? Caraca, hein, velho Na moral As duas bases Que eu peguei aí É, receitas Foram as bases Bem questionáveis Né? Olha isso aqui Eu vou colocar isso aqui Lá na motoca Tá? É... Colocar isso aqui Tá, também É que isso daí Eu já vou colocar Lá na motoca Tá, vamos sair Vamos sair daqui Ó Será que Esse aqui também não vai Não vai adiantar Será que tem couro? Não sei Ah, não Vai vir um big one Tá, deixa eu Guardar esse aqui Primeiro Caraca, viu muito zumbi Cadê de novo aqui Ó Fala, bolinho Faz a eliminação Nesse pequenininho Aí, doido Eu vou morrer Aqui Ó Tá, cansou Né? Tá Então vamos cuidar Nesse aqui Minha roupa Tava novinha Só que não Dá pra bugar Ô caramba Ó lá Ó lá, galera O personagem Fica parado Dá pra bugar Nesse aqui também É... E matar Só no rachacuca Tá, mas A roupa já tava na... Tava quebrando Também É Perfeito, tá? Então a eliminação ali Feita com o sucesso Da zumbi zarda Cachorro Cansou na... Na hora principal Aquele que já viu Que não tem nada Também, tá? Cachorinhas Cachorinhas Ah, já tem Deu rachacuca Tá? Coloca isso daqui Cadá Pra lá Pra lá É isso Tá? Quase não prometeu nada E não entregou nada Não prometeu nada Não entregou nada Não surpreendeu Não aconteceu nada É isso aí, garoto É isso aí Quebrar esse aqui Big One vai aparecer Não teve couro Tá? Agora deixou Entrando aqui Na buzzes E vamos quebrar Esse aqui, ó Pestei pelo menos Carvalho aqui Pra deixar nossa vida feliz Tá? Não teve nem Carvalho Será que eu consigo Quebrar esse aqui? Minha machadinha Quebrou Eu que não vou gastar, tá? Galera, então Tô indo nessa Valeu aí Pela apresenta No canal Não... Pera? Oh, oh, oh Não acabou ainda não Vamos voltar lá Que vamos entregar Os itens agora Para os Ciders Ver as missões Novas aí, né? Caraca, que base horrível Poderia ter pegado Aquelas pedras também Tá? Mas... É mesmo, né? Eu tava com o comentário Pedrinha, né, galera? Tem que pegar as pedrinhas Estão deixando as pedras Para trás Mas, infelizmente Mas, infelizmente, galera Eu já cheguei no nível Aqui da base Onde pedra É não... Eu já... Tá lotado Eu sempre pegava Essas pedras Sempre fazia isso Ah, pelo menos Vou levar as pedras Mas como é que tá a base? Já era pedra aqui, né, galera? Pô, já era Tá full Não tá full também Level 5, tá? Mas Já tá consideravelmente evoluída Tem um baú aqui Lotado de pedra Tem pedra pra caramba Tem pedra pra caramba Tem pedra pra caramba Todo qualquer tipo Agora, olha aí, tá? Vamos fazer uma lança de madeira Olha aí, ó, galera A lança de madeira Parece certa Só que tem que ter modificações, tá? Quanto melhor as modificações Maior a chance De ele tá aceitando Essa lança de madeira Aí, né, galera? Ela tem que ter modificação, tá? Pode ser simplesinha, hein? Mas eu informei Tô com maior aí O nível, digamos, né? Da sua modificação Mas ele vai aceitar aí, tá? Vamos lá E olha aí As missões que apareceram agora Que eu vou tá fazendo aí na live Quarta da... Caraca, pior que ficou legal aí Pra fazer na live hoje, tá? Caramba, ainda bem que eu fiz Essa missão aqui, galera Deixa eu já deixar produzindo ali Agora sim, beleza? Se comentou até aqui Palavra-chave Pra eu mandar um salve Aí no próximo vídeo Tá? É, inflação Então, galera Inflação Se você assistiu até aqui Deixa o seu like Para fortalecer, beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E... Fui! Isso, tá, isso Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!